No passado, muitos jogadores de CSGO se aproveitaram de um bug para duplicar skins, rapidamente explicando. Eles abriam um ticket de suporte alegando ter perdido suas skins, ou por scan, ou por hack. E naquela época, uma atitude comum dos funcionários da Steam era, no caso do roubo, realmente ter acontecido. Uma skin idêntica era gerada artificialmente por um funcionário da Valve e devolvida ao jogador que havia sido escamado, roubado ou hackeado. Eles nem mesmo faziam uma verificação muito profunda, e por esse motivo, muita gente acabou explorando esse bug. Fabricaram centenas, se não milhares, de skins idênticas, com o Pattern e Float igual. E eu descobri as skins mais duplicadas do CSGO, e resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então assiste até o final, porque você vai se surpreender, porque até mesmo uma faca Blue Jam acabou sendo duplicada. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. É o seguinte pessoal, eu particularmente já tive algumas skins duplicadas no meu inventário do CSGO. Resolvi vendê-las porque hoje o meu foco é ter skins 100% autênticas que existem apenas uma no mundo, como é o caso, por exemplo, da minha faca Blue Jam e da minha Cavulcan. Mas já passaram pelo meu inventário algumas skins duplicadas, que possuem várias irmãs gêmeas por aí, soltas pelo mundo. Como é o caso, por exemplo, dessa linda Carambit Safira, que já passou pelo meu inventário, uma Carambit Safira muito top, com float 0.009, e que tem aí um corner 99% perfeito. Essa daqui é considerada uma Carambit Safira Pixel Corner, porque ela só tem um pixel de desgaste no cantinho aqui do PlaySide. Mas pasmem, essa mesma faca já foi duplicada 40 vezes. Aqui no site CSGO Exchange a gente pode encontrar todas as facas que estão registradas na data base com esse mesmo float. Reparem, 0.0091058, final 655. Olha o tanto de faca idêntica. E todas foram fabricadas utilizando esse bug que eu expliquei no comecinho do vídeo. Isso faz a faca valer menos? Com certeza sim. E podemos abrir aqui qualquer uma dessas facas que, apesar de ter um ID diferente, vão sempre ter o mesmo pattern 833 e o mesmo float, terminando em 655. Quando eu comprei essa faca, eu sabia sim que ela era duplicada, até por esse motivo que eu paguei um pouco mais barato, se fosse comparar com uma outra Carambit Safira quase perfeita, não duplicada. E isso não aconteceu só com facas, não. Também aconteceu com armas, inclusive armas que tinham adesivos aplicados. Como é o caso aqui dessa AK Fire Serpent com Titan holográfico de Kato 2014, foi duplicada também 40 vezes. Se liga só quantas combinações diferentes dessa AK Fire Serpent existem. Na época que ela foi duplicada, essa Fire Serpent era exatamente assim. Minimal Air Stash Track com Titan Hulu na melhor posição, que é a madeira. E essa AK Fire Serpent existe 40 vezes por aí. O que faz o preço dela ser bem menor do que se fosse uma AK Fire Serpent não duplicada. E o foco dessas pessoas que estavam duplicando skins era, com certeza, skins High Tier. E vem aqui mais uma skin bacana que eu já tive na minha coleção, que é essa HAL, Stash Track Factor New Volt 0.059, com dois Titans holográficos. Eu gostei muito de jogar com essa HAL, mas acabei vendendo quando a M4-1S foi bufada. Também somado aí o motivo dela ser duplicada e existir 40 vezes. Mais especificamente, 45 vezes essa HAL foi duplicada. E é um absurdo. O preço dela é bem alto mesmo, ela sendo duplicada. Hoje em dia, ela custa aproximadamente 180 mil reais. E alguns colecionadores decidiram pegar essa M4-HAL aqui, que tinham dois Titans, e aplicar mais alguns adesivos, como é o caso, por exemplo, dessa daqui, que tem quatro Titans. E isso não aconteceu só uma vez, não. Aconteceu algumas vezes. Eu mostrei no começo do vídeo uma Karambit Safira, que tinha sido duplicada dezenas de vezes. E o mesmo aconteceu com a M9-Safira, com float 0.028. Consegui encontrar na data base 52, dessa faca aqui, que realmente é uma M9 linda. Tem um float baixo, um desgaste bem baixo. Poucas manchas escuras. É uma faca top. Por isso que ela acabou sendo duplicada 52 vezes. Outra HAL StatTrak Factor New, com float também 0.059. Praticamente o mesmo float da HAL com dois Titans. Foi duplicada 60 vezes. Essa daqui, quando foi duplicada, não tinha nenhum adesivo, mas olha só que doideiro. Os caras conseguiram fabricar centenas de HALs. Tem também uma HAL bem famosa, por ter um float baixo de 0.009, que foi duplicada 50 vezes. Sempre com esse HALing Down aqui. Por ter um float muito bom, de 0.009, ela foi duplicada muitas vezes, já que realmente tem uma condição diferenciada, e é muito mais bonita dentro do jogo, pelo seu float com dois zeros depois do ponto. E na mesma pegada da HAL com dois Titans, a gente teve uma ALP Dragon Lore com um Titan Scope, que foi duplicada muitas vezes. Essa daqui, 0.009 com o Titan, foi duplicada 12 vezes. E uma outra Dragon Lore também com o Titan, só que com float um pouco pior, 0.03, foi duplicada ainda mais, 22 vezes. E uma ALP Dragon Lore com um Titan, que foi duplicada, vale menos, obviamente, do que uma ALP Dragon Lore com um Titan não duplicada. Então isso é muito interessante ver, que esses itens duplied realmente valem menos no mercado. E vocês devem estar curiosos para saber qual o item mais duplicado do CSGO. E pela minha pesquisa, esse item é também uma ALP Dragon Lore. Eu consegui encontrar 91 unidades dessa Dragon Lore com esse mesmo float de 0.014. Sinceramente, ela não tem nada demais, além do float baixo. Alguma pessoa abusou demais desse bug de duplicar, possivelmente sozinha, ela duplicou 90 vezes essa ALP Dragon Lore, fazendo, até onde eu sei, essa daqui ser a skin mais duplicada do CSGO. Mais de 90 cópias. E se você ficou até aqui no final do vídeo, eu vou mostrar agora uma faca que foi duplicada. Para mim, isso daqui foi bizarro, cara. Essa faca Blue Jam com o pattern 269, foi duplicada e é muito bonita dentro do CSGO. Eu consegui encontrar duas cópias idênticas dessa faca, ambas com float igual e o pattern 269. Muito interessante, realmente a faquinha é muito insana. Sorte que foi duplicada poucas vezes. Se ela tivesse duplicada dezenas de vezes, as Karambits Blue Jams possivelmente valeriam bem menos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou!